Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da limpeza e organização da nossa casa, né? Porque essa semana, gente, devido a algumas correrias, a gente não conseguiu manter. Então tá tudo bem bagunçado. Então vou compartilhando aí com vocês, espero muito que vocês possam gostar. Mas antes de tudo, se você é a primeira vez que tá aqui assistindo o meu vídeo, convido você a se inscrever, deixar o seu joinha aí pra poder me ajudar a crescer aqui na plataforma também e de ativar o sininho de notificações pra você ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair por aqui. Então, bora pra mais um vídeo. Vocês prometem que não vão se assustar, né? Então, ó, nossa casa hoje tá assim, gente, com louça na pia, fogão pra poder limpar. Aqui tem roupa pra gente poder dobrar na lavanderia. Temos roupa pra poder lavar. Aí ali tá uma bagunça, gente, sapato de academia, tá daquele jeito. Aqui, ó, a mesa, tá com coisa do café, tá com louça. Ai, gente, é assim, né? Por trás dos bastidores, é por trás também de uma semana corrida. É desse jeito que fica. O banheiro também hoje tá precisando ser lavado. E o meu quarto, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá bem bagunçado. Aí aqui tem um tripé e uma ring light, que inclusive chegou hoje, né? Que eu comprei pra poder gravar vídeo pra vocês. E a gente desembalou tudo aqui em cima da cama. E ficou tudo bagunçado, gente. Aqui, ó, meu cantinho de trabalho tá todo bagunçado também. Mas a gente vai colocar em ordem agora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, meu quarto, gente, ó, tá bem limpinho Dei uma boa limpada aqui no meu guarda-roupa Não mostrei pra vocês pra poder não ficar tão longo assim o vídeo, né? Porque o meu guarda-roupa, ele dá um pouquinho de trabalho Porque ele sempre fica manchado Mas aí, deixei ele bem limpinho aqui também Aí hoje eu troquei a roupa de cama Aí aqui, ó, tá tudo organizadinho Só tá uma touca de setinha ali que eu vou guardar e o carregador Mas tá tudo sem pó, tá tudo bem limpinho Banheiro também, dei uma boa lavada nele Lavei a cortina, não mostrei pra vocês Mas deixei ela bem limpinha também Hoje dei uma lavada bem caprichada por aqui E aqui a cozinha também tá bem limpinha, gente, ó Tirei o pó do armário, limpei os eletrodomésticos Aqui tá o Ju, né, amor? E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Tava me ajudando a limpar aqui também Aí vocês só ignorem ali a minha arfra Ela tá sem a gaveta O cesto, né? Porque ela quebrou e tá lá no meu pai Que ele vai arrumar pra mim E aqui, olha Tá tudo limpinho também, gente Vou guardar isso daqui Porque é misturinha com amaciante Pra dar cheirinho nas coisas, sabe? Aí aqui tá o meu fogão Bem limpinho Aí eu limpei também aqui os azulejos, né? Acho que eu não mostrei essa parte pra vocês Mas deixei tudo plim por aqui Vindo aqui pra lavanderia Dei uma boa organizada nela ali, ó Organizei o máximo que consegui Dos produtos de limpeza Aí agora aqui no balde tem uns calçados Que eu vou ver se eu consigo lavar esse fim de semana, né? Se não chover Aí eu deixei aqui Aí ali, ó Os nossos chinelos Aí aqui eu coloquei uma roupinha pra poder lavar Daqui a pouco já finaliza, né? Aí eu vou aproveitar pra colocar no varalzinho de chão também E ainda tem mais roupa, gente Mas eu vou ver se eu consigo lavar amanhã Porque hoje choveu, parou Choveu, parou Choveu, parou E no varalzinho de chão não dá pra poder estender Tipo lençol e tudo mais, né? Roupa de cama Então eu vou ver se eu consigo lavar amanhã Então é isso, gente Espero muito que vocês possam ter gostado do vídeo de hoje, né? Fazia tempo que eu não trazia vídeo assim pro canal Bem detalhadinho Então hoje eu tentei gravar aí Como eu falei pra vocês O máximo que eu consegui Espero muito que vocês possam ter gostado Então se você assistiu esse vídeo até aqui Se caso você ainda não for inscrito no canal Te convido a se inscrever Deixar o seu joinha E ativar o sininho de notificações Pra poder ficar por dentro dos próximos vídeos E quem quiser também deixar aqui pra mim nos comentários Sugestões de vídeos que gostariam de ver aqui no canal Eu vou amar saber Então um super beijo Muito obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau!